Obrigado. 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 . 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 Obrigado. 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 Olá, Abram. Hello. We have started. We will have started. What did we start with Abram? How did you say Abram Pranyam? Obrigado, senhor. 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 Obrigado, senhor Obrigado, senhor. 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 Eu vou começar a dar uma introdução para a minha parte. Eu vou começar a dar uma introdução para a minha parte. Então, você pode falar? Eu vou começar a dar uma introdução. Ok. Ok. Eu vou começar a dar uma introdução para a minha parte. E aí 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 E aí